Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, o Leo de novo Aí mano, tô com um videozinho aqui galera Isopor vs carro E é isso aí mano, carro vs isopor Vocês estão ligados o que vai acontecer? Galerinha, vai ser muito massa, tá? Muito massa A gente vai passar com o carro por cima do isopor Cara, e não é um isopor, não é um isoporzinho fino Bom, na verdade é também, porque eu comprei dois isopores galera Comprei dois isopores, tá? Comprei dois tabletons assim de isopor, tá ligado? Pra gente passar por cima do carro, entendeu? Pra gente passar por cima com o carro aliás, né? Não com o dono do carro Então, o que a gente vai fazer galerinha? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o isopor que eu já comprei, tá ligado? Já comprei, que tá lá embaixo já A gente vai botar o isopor lá, o isopor grosso Mano, o isopor grosso é só assim, tá ligado? Isopor muito grosso, velho Grosso mesmo aquela merda lá Então a gente vai pegar lá o isopor Vamos pegar o carrinho, vamos passar por cima do isopor E vamos ver o que acontece Mano, eu quero fazer tipo em fase, tá ligado? Eu quero fazer em fase, vamos fazer em fase Tipo, ó, eu quero primeiro botar um isopor Aí depois eu vou botar dois Aí depois eu vou botar três isopor Aí depois eu vou botar um novo Aí dois, dois, três, dois Mano, vai ser muito da hora Porque a gente vai fazer um massacre, tá ligado? Um massacre total do isopor com o carro Bom, talvez eu faça até nos dois pneus Mas não sei, eu acho que só em um, né? Porque senão vai dar muita merda E vai saber o que vai acontecer, tá ligado? Botar nos dois pneus da frente e passar por cima Pode ter que dê merda, né? Pode ter que dê bastante merda, aliás Bom, galera, é mais ou menos vídeo Então, outro vídeo! Então, galera, beleza aqui, ó Já tô com o isopor aqui, ó Onde a gente vai fazer a gravação aí Aqui, ó, comprei esses dois tabletão aqui, ó De isopor aqui, ó E esse mais grosso aqui, tá ligado? E esse mais fino Então, vamos colocar aí Vamos pesadar ele Vamos colocar primeiro o mais fino Esse aqui Primeiro o mais fino Depois o mais grosso E aí a gente vai Vai colocando eles ali Em cima do outro Então, tá vendo mais grosso e tal E daí vai ser muito massa Então, galera, vamos lá Então aqui, vamos botar a folha aqui, ó Uma só agora Uma folha só Depois a gente vai aumentando aí a espessura Ó, vamos lá Vamos passar aqui Olha aqui, ó Como é que ficou as marcas, ó Essa aqui não fez nada, hein Não fez nada, ó Mas aqui dá pra ver que tá mais macio Bate aqui, ó E aqui que tá mais macio, ó Maciou um pouco Então agora vamos dobrar ela E vamos fazer dupla Vamos fazer dupla Vamos fazer dupla aqui, ó Depois colocamos a outra Tem mais ainda Tem mais ainda Essas duas aqui, ó Essa grossa aqui, ó E essa mais fina Vou colocar aqui do meu Ó, o resultado, ó Não foi muito diferente também, ó Só passou por cima Só passou por cima Não mudou muita coisa Vamos ver, ó Tá mais macio aqui também Tá mais macio Vamos colocar agora Vamos colocar agora três Vamos colocar três aqui, ó Quatro de uma vez Vamos botar quatro Tchau 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 Música Olha aqui como vocês podem ver aqui ó, deu muito mais amassado aqui ó, ficou muito mais amassado do que os outros porque é maior né E eu dei uma parada até, dei uma parada em cima, bem em cima, e aí provocou um amasso bem mais forte né, deu um amasso bem maior aqui ó, como vocês podem ver aqui ó, tá no desnível ó Ficou torto até o negócio, ficou torto até, agora vamos testar com aquele grosso ali, vamos testar com o grosso, vamos colocar Vamos quebrar em mais parte aqui Aqui ó Música 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 vamos tentar botar uma outra um outro pedaço aqui agora pedaço menor na vertical quase apaguei o carro aqui, esse está deformando bastante, porque quanto maior a grossura mais ele deforma, como vocês podem ver quando o carro passa por cima, olha só que deu, estourou, esse aqui realmente estourou, esse aqui estava quebrado quase, estava quase todo quebrado esse aí por causa do isopor quebrado, agora a gente vai botar três, um em cima do outro e vamos ver o que vai acontecer esse aqui, vamos botar por baixo aqui, vamos botar três em cima do outro, que aí agora vai deformar, eu acho que vai deformar o máximo, vai deformar o máximo mas olha só a sujeira que fez no chão cara, olha a sujeira que fez no chão, eu sabia que esse grosso ia acontecer alguma coisa assim e vocês viram também que eu tive que ir mais rápido né, porque senão ele não subia, porque era muito, e é capaz de ele sair né, um em cima do outro tudo aqui ó, estourou todo o negócio aqui ó, tudo sujeira, fez um monte de sujeira ó, tudo quebrado aqui ó, marca de pneu, está tudo mole ó, mal encostei já estourou tudo mole aqui ó, ele é bem, o grosso é mais, é mais fraco né, mais ou menos isso aí ó, vamos tentar passar por cima de tudo isso aqui agora agora por esse monte aqui, rapidinho aqui ó, vamos botar aqui mais ou menos isso aí, vamos ver aqui embaixo, eita o carro deu uma fechada aqui galera, vamos ver aqui ó, nossa senhora, vamos até tirar daqui senão não vai dar pra nós ver o que aconteceu, senão não vai dar pra nós ver o que aconteceu né, só passando com o carro aqui ó com o grosso aconteceu isso aqui ó, o grosso acontece aí, sei que vocês estão vendo, o grosso por causa que ele é mais grosso né, se tu pisar aqui ó ó, mais ou menos aí ó, ele também ó, não estraga cara, se tu pisar, porque ó, se tu botar mais em cima ó, estraga tudo ó, daí também estraga um pouco ou não agora o grosso, o fino aqui, aconteceu nada, nada com o fino, isso aqui fui eu que quebrei pra passar por cima o fino não aconteceu nada cara, aconteceu nada com o fino, e o grosso aí ó, o que acontece então galera, agora vamos guardar o carro aqui, depois de toda essa bagunça, depois de posicionar a câmera aí mano, aqui não vai cair, eu acho, acho que não vai cair, mas talvez, ah, vai ter que ser assim, né, vai ter que ser assim Música 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 Como vocês podem ver aqui o isopor ficou uma desgraça, eu só guardei esses dois aqui, só guardei esses dois aqui, nem sei porquê né, porque eram os mais bonitinhos que tinha lá, eram os mais bonitinhos que tinha lá né, que sobraram, e é isso aí mano, se você gostou do vídeo, então já vai deixando o seu like, compartilha aí pros seus amigos né, mostra pra todo mundo aí, porque esse vídeo galera, eu nunca vi ele no YouTube hein, eu nunca achei esse vídeo no YouTube então cara, é isopor versus carro, é carro versus isopor, e é isso aí então galera, se você gostou aí, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, valeu, fui! Música Música